E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu vou fazer um vídeo que eu fazia muito do Forza Horizon 4 lá na Twitch Eu não vi ninguém fazendo ainda no YouTube Basicamente a gente vai pegar um carro aleatório no leilão E a gente vai fazer a configuração de tunagem dele A gente não vai saber qual é o carro, não vai escolher o carro Então vai ser um carro aleatório do leilão Aí você deixa seu feedback nos comentários Eu vou fazer um teste, vamos ver se a galera vai gostar E aí eu trago mais vídeos assim de carros aleatórios Então vamos lá, eu vou entrar aqui no leilão Vou buscar aqui um carro aleatório Aí se eu já levei o carro pro canal Ou se eu já fiz a configuração de tunagem A gente pega a opção de baixo, beleza? Então eu vou soltar aqui, ó Vamos ver qual que vai ser o carro que vai aparecer aqui Esse trem demora Ah, não vai aparecer agora Deixa eu ver, deixa eu ver Olha uma BMW, cara Boa Que sorte um carro que não é feio Beleza, então a gente vai fazer a configuração desse carro aqui Vamos ver em qual classe ele se encaixa Eu já vi que alguém já comprou ela, né? Mas a gente já sabe qual que é o carro Pelo menos a gente sabe qual que é o carro BMW M3 2005 Beleza, então está aqui a nossa BMW Eu acho que essa aqui Ela consegue ser mais parecida Com aquela BMW do Need for Speed Eu estava vendo um vídeo do Igão Do que a outra versão que a gente tem Porque essa aqui Eu dei sorte demais Ela tem como colocar um body kit Então vamos fazer a configuração dela E vamos testar ela em algumas corridas Pra ver se o carro é bom Primeiro eu vou buscar um designer, velho Já vou botar um designer nela Olha só, eu troquei o designer desse carro Eu coloquei esse aqui O nome do cara está aí na tela Caso você queira pesquisar sobre esse designer aqui Olha só o jeito que ficou Cromadão o carro Ficou bonito pra caramba Eu vou fazer a tonagem desse carro aqui Baseado naquele vídeo que a gente fez Onde a gente encontra a classe certa do carro, tá? Pra gente colocar esse carro na classe certa pra ele Pra ele não ficar um carro sem manobra Ou um carro com manobra de mais e pouca velocidade Então eu já vou entrar aqui em aprimoramento Aprimoramento personalizado Eu vou te mostrar as peças que eu já coloquei no carro Pra adiantar pra você aí, tá? É, conversão Troca de motor Eu optei por esse V8 aqui Que é da BMW Pelo menos esse som aqui parece de V8 de BMW Esse carro aqui ele vai se encaixar melhor Tração nas quatro Aspiração eu vou deixar original por enquanto Kit de carroceria Eu vou colocar esse aqui Esse body kit que melhora um pouco Deixando um pouquinho mais largo Esse outro aqui eu achei ele muito exótico Eu não vou colocar esse outro não Vou deixar esse aqui mesmo Aerodinâmica e aparência Aerofólio A gente tem duas opções aqui que são ajustáveis Essa aqui eu achei muito grande Achei exagerado demais pra esse carro aqui Eu vou colocar a do Forza mesmo Que é mais discreta Pneus e aros Composto de pneus Eu vou colocar o pneu de Rally Porque ele se encaixa bem no nível de aderência da classe A Esse carro eu vou colocar ele na classe A Se eu colocar outro tipo de pneu Eu vou aumentar muito o nível de aderência E eu vi que esse carro não se encaixa muito bem na classe S1 Então eu vou colocar esse aqui Largura do pneu dianteiro não Largura do pneu traseiro eu vou colocar no máximo Tamanho do aro eu vou deixar original Eu vou deixar o estilo do aro também original Conjunto de transmissão Eu vou colocar essa transmissão aqui de sete marchas Linha de transmissão eu vou colocar de corrida Diferencial de corrida também Plataforma e controle Freio eu vou deixar original Molas e amortecedores originais Barra estabilizadora dianteira e traseira eu vou colocar Reforço no chassi não Redução de peso eu vou colocar de corrida Ele é um pouquinho pesadinho né Eu vou colocar aqui Cara eu vou colocar aquele turbão velho Vou colocar o turbão nele Eu acho que vai ficar bom Aumentar mais a potência Agora aqui no motor Aqui no sistema de combustível Eu vou colocar o de corrida E eu vou colocar o turbão aqui no máximo Aí ele vai bater nível 800 Classe A Potência dele tá ok O peso dele não tá muito legal Mas a aderência tá boa A aderência dele pelo menos está muito boa Na classe S1 Eu não acredito que esse carro vai chegar nos parâmetros de aderência Por isso eu vou deixar ele nessa configuração aqui Beleza Nossa configuração tá pronta Vamos botar o carro pra andar em alguma pista Deixa eu ver aqui Esse carro ele tem bastante manobra mano Eu vou meter o louco nessa pista aqui ó Tem bastante curvas Show de bola Vamos entrar aqui Cara eu fiz essa configuração aqui ó Eu vou compartilhar ela depois pra você Se você quiser copiar né E você mesmo compartilhar a sua né Algumas peças não dá pra gente mexer Porque o carro Peças como suspensão eu não coloquei Vou clicar em gerenciador Salvar a configuração Clicar aqui Eu vou colocar aqui sazonal né Pra esse carro é evento sazonal Modo campanha Quando eu clico em salvar Já aparece a opção de compartilhar a tunagem O nível de dificuldade está no imbatível Cara vai ser desafio Desafio ultrapassar essa galera aqui Desse nível viu Desse nível bugado Vamos lá Vamos lá Ah faz isso não velho Já deram um totó ali né Maroto Já me distracionaram ali Vamos vamos Bora empurra não Empurra não Dá licença Dá licença Bora Bora Pneu de rali está com aderência boa na chuva A aceleração está bacana Dá pra sentir que o carro é pesadinho né Opa Vamos vamos Nossa eu vou pegar uma pista mais reta na próxima Essa aqui está fogo Vamos lá Tem um Ford lá em primeiro Quase Quase que eu perco o check Vai vai Falta três Falta três Não perde o check Não perde o check Vamos vamos Olha empurra não Esses boots estão parecendo uns meninos do online né Opa 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 Freia freia Falta um Falta um Nossa velho Como que eu não perdi aquele check ali Como que eu não perdi aquele check Que cagada Agora é só manter né Vamos vamos Ficou top hein Nossa e subindo essa montanha aqui Ficou bem Need for Speed né Mano tinha que ter essa física velho O Need é bonito igual o Forza né Só que não tem essa física Dos carros Diferente né Você sente que o carro é pesado Outro você sente que é leve Diferença de Tipo assim Quando o chão está molhado Pista seca Não tem a diferença tão grande Principalmente a questão de física né Agora que o Need for Speed fez uma parceria aí com O Need for Speed não A EA comprou a cor de massa né Bem que podia pegar a física da cor de massa Os caras é fera Experiente em jogos de corrida Porque eu acho que a EA Ela dá mais moral para outros jogos né Outras modalidades Tomara que essa parceria aí Dê uma melhorada no Need for Speed mano Tá chegando o TDU também né Eu torço para que esses jogos sejam Nível Forza Às vezes acima do nível do Forza Pra gente ter mais opções De jogos de corrida Mano essa pista aqui foi difícil hein O carrinho provou que ele é bom É um carrinho bom Tá bem alto hein Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Outra pista pra gente Tem uma aqui que é bem de velocidade Cara eu acho que pista de velocidade É mais difícil né As de manobra foi tranquilo Mano eu dei uma alterada aqui Nas escalas de marcha Coloquei até a sétima aqui Pra priorizar a aceleração Aí eu vou compartilhar de novo a tunagem Caso você queira só baixar e andar Vamos lá Eu espero que esse vídeo Não fique grande demais Depois você deixa o feedback aí Se eu devo resumir mais Ou deixar do jeito que tá tá Aqui eu sou aberto a críticas Vamos lá Vocês traivatar os malucos aqui né Tem que tomar cuidado Paciência aí meu filho Já tem que começar No começo logo Você já tem que dar um jeito De passar todo mundo Quase que eu Quase que eu explodo aqui O freio do carro Nossa mano Aquele checkpoint ali Eu até fiquei calado Meu Deus Cara Essa BM ficou muito massa Opa Dá licença Opa Não freio aqui não gente Vai Tem que tomar cuidado Esses drive-atazes aqui Só por Deus Tá mais pra nível Trapaceiro Do que imbatível Boa A bicha acelerou Agora hein Opa De lado Bora E olha Que isso rapaz Que isso Usando meu carro Pra fazer curva Eu acho que Duas ou três corridas Tá bom né Vamos ver se a galera Vai gostar desse tipo De vídeo Oi eu dei sorte O primeiro vídeo Que eu trouxe Já foi de um carro Bacana Eu já fiz a live Fazendo esse tipo De conteúdo Aparece cada Tranqueira O louco Velho Não tô falando Que é nível Trapaceiro Que isso Não tem freio não É nível Trapaceiro Rapaz Tem que tomar cuidado Vambora Vambora Nesses drive-atazes aqui Eu acho que o pessoal Tem que dar uma regulada Nele né Os desenvolvedores Tem que dar uma regulada Neles Nossa O som ficou bacana Né velho Ó Tá bem need Né cara Não tá aquela coisa Né Porque o need Tem uns filtros Ele Mas O som É esse mesmo Eu acertei No motor Nossa Passei do limite Ali Fica reparando Os detalhes Não presta atenção Na corrida O freio Tá bom Muito 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 Top O carro ficou alto Né Porque eu não coloquei Suspensão de corrida Se eu colocar Suspensão de corrida O nível sobe demais Cara Tá muito louca Né velho Tá muito louca Mano Esse design Ficou da hora Viu Olha Tanto que brilha Velho Que isso Dá até pra tirar uma foto Nossa Dá até pra tirar uma foto Louca Aqui Agora eu acho Que eu vou fazer Uma corridinha De rua Velho Vou fazer Essa aqui Bora Corrida de rua É mais escuro Né Tá amanhecendo o dia Vamos lá Meu Deus Não dá pra ver Quase nada E esses Drivatas Malucos Bora Bora Nossa Vé Ficou muito Muito delícia De andar Cara Muito bom Será que dá pra ir por fora Aqui Opa Ó Nem empurra não Muito Muito bom O carro ficou uma delícia De andar Epa Vamos Vamos Ah não Vem pra cá Não Fiquei Tá tudo nada Esse aí Vamo Vamo Que carro massa Dei sorte Demais Tomara que na próxima Se der certo Eu pegue um carro Bem melhor Também Pegar uma Lamborghini Sexto elemento Sexto elemento Edição Forza Seria muito Bom Ah Fusquinha Sem vergonha Pelo amor Não acredito Não Meu Deus Nossa Cara Que fino Que fino Malu Eu não lembro De tanto carro Nas corridas de rua No modo online Eu não tô ouvindo Essa quantidade Não Acho que o pessoal Deu uma atualizada Né Vamos lá Nossa Que bonitão O clima Tá bonito Amanhecendo o dia Corrida de rua Vamo lá Vamo lá Outro Fusquinha Querendo entrar Na frente Top Demais Vou compartilhar A turnagem Porque eu atualizei A escala De marcha Dela Então é isso Deixe nos comentários O que você acha Desse tipo de vídeo Que eu fazia Durante as nossas lives Do Fusel Horizon 4 Turnagem De leilão Se você gostou Vou trazer Mais vídeos Como esse Beleza Então até a próxima